Nesta aula, criaremos nosso primeiro programa em linguagem C e aprenderemos a trabalhar no ambiente do Dev C++. Vamos lá! Abra o Dev C++ clicando duas vezes sobre seu ícone. Dependendo da versão do Windows, talvez seja necessário você executar o programa como administrador. Para criar um arquivo novo, escolha no menu Arquivo a opção Novo e clique em Arquivo Fonte. Antes de iniciarmos o código do nosso programa, é preciso incluir alguns arquivos de cabeçalho. Eles contêm as principais funções da linguagem C. Por enquanto, basta saber o nome deles, pois estudaremos estes arquivos na aula 3 do módulo 3. Digitamos em CLUT, lembrando de inserir o sinal de hash antes da palavra em CLUT. Os dois arquivos de cabeçalho mais usados serão o Standard Input Output, chamado de Steel Age, e o Concel Input Output, chamado de Conil Age. Estes arquivos possuem as principais funções da linguagem C e C++. Os nomes destes arquivos devem estar dentro dos sinais de menor e maior, como mostrado aqui. Se você desejar trabalhar com uma fonte maior ou menor, acesse o menu Ferramentas e escolha Opções do editor. Vá até a opção Display e escolha o tamanho de texto desejado. Clique em OK para ver o resultado. O Dev C++ precisa saber aonde está o início do programa. Na linguagem C, o início é escrito da seguinte maneira, int main. Em seguida, inserimos os parênteses como regra da linguagem C. A palavra main significa a parte principal do programa. A partir deste ponto, todos os comandos serão lidos pelo computador. A palavra int significa que a função main retornará um número inteiro como resultado. Ocorrendo algum erro ou mesmo sucesso na execução do programa, a função main retornará algum valor de resposta. O código principal deve ficar entre chaves. Abriremos uma chave na linha seguinte e também terminaremos o código com uma chave. Veja. Muito bem. Agora que temos o corpo principal do nosso programa, já podemos digitar o comando para mostrar alguma mensagem na tela. Digitamos o comando printfee e escrevemos o texto entre aspas dentro dos parênteses. Acompanhe. Uma observação muito importante é que todos os comandos na linguagem C terminam com um ponto e vírgula, como mostrado aqui. Veja. Muito bem. Até esta linha, o computador mostrará a mensagem que está entre aspas e imediatamente fechará a janela. Precisamos informar ao computador que ele deve aguardar até o usuário pressionar alguma tecla para somente depois fechar a janela. O comando get pode ser usado para fazer isto. Ele aguarda um caractere e ser pressionado para prosseguir a execução das próximas linhas do código. Veja como ficou o comando get. Lembre-se de digitar os parênteses e o ponto e vírgula no final. Vamos salvar nosso primeiro programa clicando no ícone salvar e nomeando ele como aula1. Acesse o menu executar e escolha a opção compilar. Esta opção verifica se existe algum erro de digitação no código e mostra uma mensagem na tela. Veja que o programa está correto, pois a mensagem Done apareceu. Para executar o programa, selecione no menu Executar a opção Executar. A janela de resultado aparece e a mensagem é mostrada. Neste ponto, o computador está aguardando uma tecla ser pressionada. Veja que isto só aconteceu porque digitamos o comando get na programação. Ao pressionarmos uma tecla, o programa é encerrado. Veja o que acontece quando o comando get é retirado. A compilação não apresenta erros, mas ao acessarmos o menu Executar e escolhermos a opção Executar, o programa é executado rapidamente e fechado. Acompanhe. Colocamos o comando get novamente e o programa é executado como o esperado. Veja. Vamos fazer um teste retirando o arquivo de cabeçalho Coneo. Veja que, ao compilar o programa, o computador gera uma mensagem de erro informando que a função get não existe. Isto aconteceu porque o arquivo Coneo possui a função get dentro dele. Vamos incluir novamente o arquivo Coneo e desta vez retirar o arquivo still. Ao compilar o programa, veja que a mensagem de erro aparece na função printf. Isto aconteceu porque o arquivo de cabeçalho still possui a função printf dentro dele. Vamos incluir novamente o arquivo still no nosso programa e compilar o código. Veja que a compilação desta vez não gerou erros. Nesta aula, aprendemos a criar nosso primeiro programa em linguagem C. Compilar e executar no ambiente do deve-se mais mais. Continue assistindo nossas próximas aulas para aprender mais comandos da linguagem C. Eufonos. Incursos. EН"? Hoje准 errou.